Você gosta de máquina de paper squeeze? Então você vai adorar esse modelo que é super econômico Disponível na cor azul, conta com os mais variados e diversos tipos e modelos de chips e paper squeeze do mercado E por apenas mil reais, gente, eu disse mil reais, o patrão ficou maluco Peça já o seu modelo, observação que o frete não está incluído nesse serviço O nosso primeiro passo é recortar na janelinha que nossos paper squeeze vão ficar aparecendo E também fiz a nossa portinha que nossos paper squeeze vão descer da nossa máquina de chips E aproveitei e recortei já o nosso buraquinho da moeda pra gente não esquecer que a gente tem mais moedinhas especiais hoje Já cortei também a nossa avinha e os nossos paper squeeze vão cair, ficou assim o resultado Logo depois a gente vai pintar, por isso que eu já não fui colando, mas ó, o buraquinho da moeda e o outro buraquinho estão aqui embaixo Então a gente vai precisar recortar um desses negocinhos aí E o buraquinho da moeda a gente pegou um pedaço de papelão e botou ele assim de lado, dobrado em formato de um quadrado E para a nossa parte de cima recortamos um pedaço Então, gente, como vocês me pediram muito, eu trouxe aqui uma caixa sem o EVA e vim pintar aqui com tinta Fiz esses tons aqui, então, gente, era pra ser um vermelho Mas acabou que ficou mais um vídeo Eu comprei as tintas pequenininhas assim Comprei as eu já tinha em casa, na verdade E misturei todas com essa tinta branca grande Que eu também já tinha em casa, porque eu com a minha mãe, professora E tem muitas dessas tintas aqui Aqui em cima eu vou começar pintando com esse tom aqui Um tom de vinho O meu cachorro se jogando aqui para a minha mãe Ai, meu irmão, cobriu bem Cobriu bem Tomara que o mistão, se o mistão vai ficar bonitinho Ah, gente, esse não tá gasto, tá? Pra não sujar a nossa roupa Pra não sujar não, porque se não usar, pode sujar Pra não manchar Eu provavelmente vou ter que aplicar duas camadas Porque a minha caixa é escrita Pintei todas as laterais, gente E a frente eu vou pintar de uma cor diferente Por isso eu não pintei com esse tom E, gente, esse tom era pra ser um vermelho Mas acabou que no resultado final Ficou meio que um rosinha, ó Eu pintei por dentro também Agora bora passar para a frente A frente eu adorei Parece a minha mochila daqui Porque ele tá ali no fundo o tom Eu simplesmente achei ele perfeito Eu achei que super combinou E eu não trocaria esse tom por nenhuma Agora Que bom que eu não botei essa cor de cima Senão não teria ficado tão lindo Quanto esse azulzinho Então, gente Agora eu só tô pintando mesmo O tom aqui de azul Na parte da frente Tá ficando bem bonitinho Eu não trocaria esse tom por nenhuma cor Achei ele perfeito Eu quis fazer ele mais ou menos Naquele tom da Huffles Eu quis te apresentar aquela cor mais clarinha da Huffles E agora vamos fazer um nome Fiz aqui um chips Bem coloridão E bem fofão Eu achei ele bem bonitinho E eu pintei ele com umas colinhas de lápis Que eu tinha aqui em casa Perfeitozinho Adorei Adorei mesmo A mudança de cores que eu fiz Eu não me arrependo de ter feito várias cores diferentes Porque eu simplesmente adorei Pintei as cores E já vou recortar E vou mostrar pra vocês Como eu fiz Umas ondinhas ali Eu também fiz um detalhezinho preto Deixa eu te falar Esse detalhezinho preto Deu toda a diferença E fiz umas ondinhas Em volta no recorte Pra gente colar Na nossa máquina de pincis Com esse detalhezinho branco também E ficou assim Agora eu parti fazer alguns Mini chips E ficaram super fofinhos Eu fiz um monte de quadradinhos Mas no final eu só fiz três Eu fiz dois Na verdade Eu fiz uma Pringles Pequenininha Mas ficou muito bonitinha Eu fiz gente Com aspiração super prítica Que eu já tinha Vamos lá Gente eu ainda não fiz o mecanismo Ainda não colei as coisas Vou mostrar pra vocês Mas eu vou colar aqui só Os enfeitinhos Que eu fiz agora Porque eu não sei Se isso é o que vai dar Aí se isso aqui Ficar um pouco vazio Eu vou fazer mais alguns Então vamos lá testar Eu fiz uma Pringles Tá viagem Fiz a branca mesmo A clássica Uma Lace E uma E uns Doritos Eu vou colar eles aqui agora Gente Eu tô fazendo essa máquina Desse jeitinho Com tinta e tal Pra mostrar pra vocês Vocês podem fazer Na máquina de pepira scooch Sem TVA Essas coisas de algum tipo Que a gente normalmente Usa nas máquinas de pepira scooch Super dá pra usar tinta Eu fiz esses Olha Eu fiz esses enfeitinhos Com papel que tinha Com casa do meu caderno Com o Zip Vou mostrar pra vocês E fica super bonitinho E é super um toquezinho Na sua máquina Ó mais uma Ruladinho E ela fica bem bonita De qualquer jeito Olha Olha Esse aqui que é o Que é o chips Que a gente fez Juntinho Mas eu ainda vou Vou fazer mais Dois eu acho Vou botar um aqui Um aqui Ou bota o enfeitinho Ah não Aqui em cima Eu acho que gente Só pra dar um toquezinho Mas vocês não precisam colocar Vou botar o embaixadinho De glitter Que eu tô aqui em casa Lobeando Ou aquele Que é o resto Que a gente usou Na máquina de emoji Eu acho que eu vou Botar aqui só uma tirazinha Mas agora Bora partir pro mecanismo Que a gente não vai precisar Fazer mais nenhum Com a folha normal E bora colar O nosso mecanismo Primeiro eu vou utilizar Essa partidinha Pequenininha Só pra deixar Na nossa porta Meio que uma rampinha E é super importante Essa parte Senão não vai dar certo Essa pepida suja Eu colo primeiro Na parte de baixo Depois eu vou passando Cola por cima E fixo a nossa rampa Falta também A gente colar O nosso pote Meio que pra moedinha Cair dentro dele A gente cola ali Retinho Ó Nesse formato E depois a gente cola Este mecanismo Falta né Que o Papis comprou Um docinho Que ele foi lá Comprar algumas coisas Pra casa Um docinho de leite Muito gostoso Que eu vendi aqui No seu peso Gente é muito bom Esse docinho Derrida até na boca De tanto Nossa Vamos lá Agora A gente vai colar O nosso pásco Então vamos lá Vou só botar cola quente Aqui nas borradinhas E depois colar aqui direto Eu vou fazer isso aqui E já volto pra mostrar pra vocês Esse plástico aqui Que a gente botou É um plástico aleatório Que eu achei aqui No chão de casa Então praticamente É muito fácil Como se dentro Na sua casa Me ter esse plástico Ficou assim Quando a gente colar Esse mecanismo aqui Então vamos lá Nosso último mecanismo Agora a gente vai colar ele Eu simplesmente passo Cola em volta E já encaixo ele Certinho E agora Eu já até encaixei A nossa garra Tem que encaixar por baixo Gente Porque a nossa mão Ela é enorme Se você não quiser utilizar A garra Gente Que a gente tinha aqui em casa Vocês também podem usar Aquela forma de garrafa Que inclusive tem vários vídeos E eu vou deixar aqui nos cards Pra vocês Também tem várias outras formas A pessoa pode abrir só E pegar mesmo Você pode botar Um negócio Em um burrinho Assim Várias outras formas Então não necessita Você ter a garra Você pode fazer essa máquina Por pessoas Mesmo assim E aqui Vamos lá Eu tenho algumas tiras De glitter Ó Que eu vou usar Para a decoração Da minha máquina Então ela tá assim Eu acabei de colocar O detalhe aqui em volta Agora eu vou colocar Uma tirinha aqui em cima Ficou assim gente A decoração Ficou bem simplesinha Porque eu não utilizei Aqueles óculos Só usei pra botar Um detalhezinho ali Um aqui E foi um bojado Mas o resto Tudo eu fiz com papel Esses detalhes assim Então a máquina Não ficou Ó aquela coisa Tipo do McDonald's Outras máquinas do tipo Mas ela fica Super bonitinha Agora eu vou colocar Todas as paper squid Aqui dentro Gente Então eu terminei De colocar as paper squid Agora bora ver Se a gente vai conseguir Pegar com a garra E gente Nesses vídeos De máquinas de paper squid A gente não consegue Embandar beijinho Mas no próximo vídeo Vai ter Então fica ligadinho Aí no canal Gente Primeiro aqui Eu comprei Umas modzinhas Compras não A gente só tinha Em casa Do challenge do pirata Que eu fiz Inclusive Passem lá no meu Instagram E agora vamos brincar Na nossa máquina Vou botar aqui Todas as modinhas logo Só só essas aqui Que por cima Que mais fácil E eu quero pegar Esse aqui Eu acho que você não vai ter Essa sorte toda não Tudo bem Eu vou pegar então A lei Deixa eu Ficar na posição Melhor A posição está péssima Ai eu puxei uma Agora mãe Eu puxei um Só que eu sou Deu Caiu aqui em cima Caiu Eu nem vi Peguei a lei Está contrário Não Está sem ter certo Muito bonitinho E o bom Gente Essa roupinha O bom Que esses pequenininhos Nem tem a massa Ela é muito fofinho O bom Que esses aqui Pequenininhos Eu posso colocar Aqui por cima E nem preciso abrir A minha máquina Toda hora E olha como ficou Super fofa Vou continuar brincando Aqui Mas antes Eu infelizmente Vou ter que encerrar Esse vídeo Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Não esqueçam de passar Em todas as minhas Tantos sociais Que é o Instagram O TikTok E não se esqueçam também De se inscrever no canal Que eu vou deixar Aqui embaixo Não vou deixar aqui embaixo não Vou deixar aqui na descrição Os vídeos que eu falei Para vocês E ensinando a fazer Os outros mecanismos Diferentes E agora Tchau Fui Tchau